Olá, galerinha! Sobre uma questão de verbo que eu postei para uma turma minha, essa questão é do TRF. Então, é uma questão de nível médio para alto. E essa questão aborda os tempos e os modos verbais. Quando é que tu consegue distinguir o presente do indicativo do imperativo? Já que ambas as formas têm a mesma cara, a mesma feição. Vamos, então, olhar a questão que eu propus para uma turma minha. É do TRF, Rio Grande do Sul. E, assim, considerando as formas verbais destacadas nas três frases abaixo, a opção com a correta classificação de tempos e modo é aí são três frases, né? Ali, ó. Toma conta da minha bagagem enquanto vou ali. A outra. Não façais aos outros ou ao que não quereis que vos façam. E a última. Os astrônomos negam que o sol gira em torno da Terra. Vocês viram ali que três verbos estão destacados. O toma, né? Façais. E o gira, né? Modo verbal, então, dando uma recapitulada. Nós temos, na língua portuguesa, três modos verbais. O modo da certeza, que é o indicativo. O modo da dúvida, da possibilidade, que é o subjuntivo. E o modo da ordem ou do conselho, que é o imperativo. Os dois primeiros modos, eles têm formas distintas. Já o modo imperativo pega formas dos dois outros modos. Só que quando é que tu sabe que é imperativo e quando não é presente do indicativo? Pelo contexto, pela pragmática, ou seja, pelo uso da língua. Vamos voltar ali as frases e classificar os tempos verbais ali. O toma. O toma que está destacado. Toma conta da minha bagagem enquanto vou ali. Nós temos, nesse período composto aí, nós temos duas orações, ou seja, duas frases com verbo. A primeira delas é toma conta da minha bagagem. Isso aí soa uma certeza, uma dúvida ou uma ordem. Toma conta da minha bagagem. Isso aí soa uma ordem. Então, portanto, nós temos aí o imperativo afirmativo. Lembrando ali, ó. O imperativo, ele tem duas formas. Uma é pra tu dar uma ordem e a outra forma é para tu dar uma proibição. Quando há uma proibição, ele vem com o não antes. Então, nós temos dois imperativos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Aquela forma ali, ela está no imperativo afirmativo. Toma conta da minha bagagem. Ou seja, isso é uma ordem. A segunda. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Aí, vocês estão vendo que há o uso do vós. O vós é a segunda pessoa do plural, cujo uso, hoje em dia, é extremamente restrito. Por quê? Porque ele dá uma coisa, assim, mas é de linguagem mais o quê? Solene, mais chique. E o vós, hoje, ele só se encontra onde? Na Bíblia mesmo. Porque na parte da língua de rua, o vós praticamente sumiu do português. Vamos voltar ali, então. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Isso aqui é uma certeza? É uma dúvida? Ou é uma ordem ou proibição? Não façais. Isso é uma proibição. Então, tendo uma proibição forte, nós temos o imperativo negativo. E o último ali, bem fácil. Os astrônomos negam que o Sol gira em torno da Terra. Ali o verbo gira está no presente do indicativo. Que o presente do indicativo pode até assim soar algo meio besta. Ele serve pra quê? Pra tu indicar algo que está acontecendo agora. Claro que sim. Mas só que ele tem outros usos também. O presente do indicativo mostra o quê? Verdades universais. Por exemplo, os. A Terra gira em torno do Sol. Isso é algo que todo mundo compartilha. Ou também algo que vai acontecer em um futuro extremamente breve. Como por exemplo, já vou aí. Esse voo, ele está no presente. Mas ele está indicando algo que vai acontecer em breve. Ou seja, é um futuro breve. Tranquilo? Viram que uma questão do TRF é algo que é de um concurso extremamente concorrido. Mas é uma questão fácil. Não é? Daqui a pouco mais uma outra questão que eu trabalhei em aula também. Mas essa aí é um pouquinho mais paulada. Tá bom? Até depois.